Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá pula dente e não tiro de dentro O menor aqui da trompa vai poder sem sentimento Tá pula dente e não tiro de dentro O menor tá puladão e vai poder sem sentimento Mano, Zaf, Mano, Zaf Eu quero putaria, cansei do 150 Vou foder do cento e tá Mano, índio, mano, índio Eu vou cair de 30 Vou foder sem camisinha Hoje eu vou dar buce Eu toço, eu toço, eu toço, eu toço Eu vou te revertar, eu vou te revertar, eu vou te revertar Oce doce, come minha chata, um índio come meu cú Oce doce, come minha chata, um índio come meu cú Lei, lei, jei, rei ta vielleicht, tadinha Da te trata minha calidad desde o seu da pat跳ta Deu, não índio, não índio Eu vou cair, se dretá, vou desprezar Me a igreja eu vou dar por si Uzaf come, me achota, um índio come meu U'.U' U. Um índio come meu Ai 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 Cheira a cavidade A dieta de brata no palio Deixe que senta pra tracadiza Ai 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 Cheira a cavidade Vou me deducar no palio Deixe que Brata pra tracadiza